E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Espero que sim! É um prazer ter você de volta aqui em nosso canal. Hoje vamos ver um pouco sobre as sequelas das fraturas e como resolvê-las, tá bom? Mas antes vou pedir já a você que é novo aqui em nosso canal para realizar agora mesmo a sua inscrição. Isso é simples, só clicar abaixo no botão vermelho de inscreva-se, ativar o sininho colocando lá em todas as notificações e deixar o seu like neste vídeo. E para você que ainda não me conhece, eu sou Heberto Araújo, fisioterapeuta esportivo e neurofuncional e você é muito bem-vindo aqui na FisioHunter Brasil. As fraturas ocorrem com grande frequência devido a acidentes de trânsito, quedas, alguns esportes ou devido a doenças como, por exemplo, a osteoporose. Que é uma doença que provoca a diminuição progressiva da massa óssea, principalmente entre as mulheres, após a menopausas e idosos. Ah, existe um tipo de fratura que ocorre devido ao esforço físico excessivo, a qual chamamos de fratura por estresse. Como sabemos, após uma fratura devemos ir rapidamente ao médico, para o diagnóstico e tratamento. Onde o tratamento pode ser conservador ou cirúrgico, aí vai depender da gravidade da fratura. Para você que não sabe, o tratamento conservador é onde o médico realiza o alinhamento da fratura e imobilização na posição anatômica correta com a colocação de talas ou gesso. Vou deixar no final deste vídeo, um onde eu falo sobre consolidação viciosa, que é quando o osso ele cola torto. Então, já para o tratamento cirúrgico, é o qual o médico vai realizar a colocação de placas, pinos, parafusos, haste intramedulares, fio de Kisner, para fixar e alinhar a fratura e promover a consolidação óssea perfeita. Mas e aí, quais as sequelas das fraturas? Então, a boa notícia é que a maior parte se consolida sem deixar nenhum tipo de sequela. Porém, existem as fraturas que podem não consolidar e trazer as sequelas, que podem ser consolidação viciosa, que é quando o osso ele cola torto, gerando problemas como, por exemplo, dor, dificuldade de movimentação e deformidade. Como falei, vou deixar no final deste vídeo, um onde eu falo sobre esse assunto, tranquilo? Também pode ocorrer a pseudoartrose, que é quando a consolidação da fratura não ocorre com o passar do tempo. Também pode acontecer o que chamamos de infecção óssea ou osteomielite. Geralmente, ocorre em casos de fraturas expostas em pacientes com imunidade comprometida por doença, como, por exemplo, o diabetes. O tratamento envolve procedimento cirúrgico e o uso de antibiótico. Temos um vídeo onde eu já falo sobre esse assunto. Vou deixar no final deste vídeo para que você possa ter acesso. Então, pessoal, para a correção dessas sequelas, é necessário o que? Intervenção cirúrgica. Tranquilo? Então, se restou alguma dúvida sobre esse assunto, deixa aí nos comentários. Lembre-se de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho, colocando lá em todas as notificações. Então, até a próxima, um forte abraço e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho